Olá, eu sou o Flávio do Rei do Mato e estamos aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo para o nosso canal e hoje viemos conhecer aqui o Vuteu de Zoologia aqui no Ipiranga Foi indicado esse local para a gente, pelos inscritos, lembrando o nome aqui agora mas um abração para os inscritos aí que indicou para a gente aí, beleza? Então gente, a gente vai fazer esses vídeos aqui com muito carinho para vocês, tá? E espero que vocês gostem, tá bom? Vem comigo! Oi gente, começamos aqui agora o nosso passeio, esse aqui é o hall de entrada Aqui a gente já começa a ver aqui um monte de animais aqui, empalhados, tá vendo? Olha que da hora, que coisa diferente Aqui, ó, aproximar um pouco aqui para vocês Esse aqui é um porco espinho, ó, porco espinho Um jacaré aqui, ó, um jacaré Essa aqui deve ser um enhama Um enhama Um enhama Um tipo de antílope É um, de fato, é um antílope Africano Uma águia Olha, macacos Um albatroz Cormorão Cormorão Um osso negro Um osso negro aqui Nossa, impressionante, viu? Cara, parece... Um teú Uma cascavel Um caranguejo Um caranguejo Nossa, olha o tamanho desse caranguejo Um caranguejo Um caranguejo Nossa, olha o tamanho desse caranguejo Tem uma águia ali em cima Nossa, é impressionante aqui, viu? Olha, aqui tem um tamanduá Um viadinho cativeiro aqui, ó Aqui é fauna Um mordeste Pão, salada Cascavel Os animais, gente Tudo empalhados, viu? Empalhados Aquilo ali é um Mocó Mocó Uma paca Uma iguana Elefante Tipo um bebê elefante aqui Esse aqui é um crânio Ele é de um crânio de elefante No mínimo, ó Aqui tem uma... Ó Uma coleção linda de borboletas Cobra Aqui tem um esqueleto aqui de uma cobra Provavelmente deve ser aqui uma... Uma píton Uma píton Espera um pouco, mas calma, hein? Pega um outro guarda aí Olha Que tem um... Que tem um... Esse aqui é uma coleção de borboletas e insetos Show de... Muito... Muito lindo Um... Bugios Olha, tem uma onça pintada aqui, ó As aves de um... Tatu A onça pintada Que as aves? Aham, eu filmei São todas aves da fauna brasileira, né? Aves da fauna brasileira, isso daqui Isso daqui Conchas corais São corais Esse aqui parece que é um monte de verminho dele, né? Uhum Conchas... Diversas conchas aqui Conchas e corais Um pavão Um pavão, gente, ó Um pavão aqui Patos Isso daqui são uns incêntos aqui Crâne de cachorro, ó Crâne de lobo Esse é o crâne de um lobo Bem grande, né? Pastor alemão Raça não definida Um boxer Um grande um boxer Esse peixe aqui, gente Um cascudo de nariz Aliçado Aliçado, olha Estranho esse peixe, hein? Mais um aqui, ó Muito estranho mesmo Verdade Os besouros Os besouros Corboleta azul Besouro veado São imensos, hein? Enorme, né? Besouro arlequim Besouro rinoceronte Show, hein? Aqui são tucanos, ó Três espécies de tucanos Cobras Cobras aqui, ó Jararaca ilhoa Jararaca ilhoa Jararaca ilhoa Essa aqui, ó Jararaca da mata E essa E essa é uma jararaca De alcatraz Agora, gente, vou mostrar pra vocês o maior predador de todos os tempos, ó Eu não sei Deixa eu ver o que que é isso Parece um alossauro Deixa eu ver Que bicho é esse iniquilo? Carnotauro Hã? Carnotauro É um carnotauro, viu? Olha só A imensidade desse animal Nossa Pensou, rapaz O tamanho desse animal Pata do bicho Isso é a pata do animal É, rapaz Aqui, sinceramente, a gente estaria aqui no alicerce da cadeia alimentar, viu? Olha os animais desse aqui Olha o tamanho desse bicho E imagino que tenha Imagino que tenha Maior do que esse ainda, viu? Maior do que esse ainda Né? Aqui também E continuando nosso passeio, vamos adentrando aqui Né? Olha, isso aqui, ó Esse é um rapto Um veloci rapto Ó Põe a mão ou não? Veloci rapto Aqui Aqui fala um pouco sobre ele, ó Esse é um bebê veloci rapto Tá vendo? Ele é rápido Esse não come Veloci rapto E eu gostei E continuando aqui Né? Temos aqui alguns Alguns fósseis de De insetos, né? Fósseis de insetos Trilóbitas 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 São fósseis, ó Conchas marinhas Trilóbitas Torais Peixes Fósseis de peixes Um fóssil como que é Show de bola aí Nunca tinha visto um fóssil Fósseis pequenos Olha só Show, né? Ali, ó gente Tá vendo? Um crânio Ó Crânio enorme aqui, ó Mais um fósseis de outro bicho aqui Aquele bichinho ali, ó É Um fóssil Olha só Ó Ó Olha só Essas provavelmente são Um rito Assim César Não 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 Agora a gente vai mostrar um animal enorme aqui, viu? Olha só o tamanho desse animal. Nossa, eu tô pegando... Tô pegando aqui. Olha só a cabeça do animal. Esse animal, gente, se chama Tapuiasauro. Tapuiasauro. Reparem que tem um pescoço imenso. E aqui, ó, a parte do tórax dele aqui, as pernas, a paz. E aqui, ó, é esse animal aqui. Tapuiasauro. Muito grande esse bicho. Muito grande esse bicho. As patatas aqui. Olha só. Caldo do bicho enorme. Ó, não é isso, não é isso, não é isso. Ó, não é enorme. Continuando aqui. Continuando aqui, gente. Acabei chegando em um outro salão aqui, onde tem aqui uma... Creio eu que eu seja uma preguiça gigante. Fóssil desse animal aqui. Uma preguiça gigante. Caldo do rabo. Isso aqui é um tigre dente de sabre. Olha. Dente de sabre. Rapaz. Dente de sabre. A preguiça gigante e tigre dente de sabre. Tem uma preguiça menor aqui. Essas aqui devem ser as preguiças atuais. Essas pequenininhas aqui. Preguiças atuais. Esse aqui. Animal aqui. Mas a preguiça é enorme. Enorme. Enorme essa preguiça. Urso polar. Vamos aqui. Urso polar. Urso... O urso pardo. Urso pardo. Aí tem um urso negro. Urso polar. Urso pardo. Aquilo ali é um fóssil de uma baleia. É uma baleia. Macaco, certo? Macacos. E esse aqui é um babuinho. Esse é um bugio Esse aqui é um esqueleto humano Esqueleto humano Esse é o do bugio Deixa eu ver aquilo ali Olha só esses faltantes aqui Esse aqui é de hipopótamo Hipopótamo, crânio de hipopótamo E esse animal aqui Os dentes desse bicho como queira Predador ao extremo mesmo Muitos dentes Isso aqui já são baleias É golfinhos Boat Esse aqui é o boato Isso aqui é um Tipo de golfinho Evolutivo dos giratos Tamanduá bandeira Tamanduá bandeira Tamanduá milhão Esse bichinho aqui É tamanduá também Olha o tigre Tigre Mas é um animal enorme Muito grande Tigre Preguiças Onça Preguiça Onça pintada Filhote Deve ser um Cacinho de onça Ali são macacos Que tigre 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 Desceu uma jaguatirica Jaguatirica Tatu Vai desde Desse pequenininho Aqui Esse Beba Cabelinho Esse aqui E a evolução Então Esse aqui Uma fossa Ou é um Gato Morisco Alguma coisa assim Esse aqui É a onça parda Onça parda Tatu bola Tatu galinha E aí vai O crânio De um leão 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 das cavernas Leão Americano Leão Americano Aqui Olha o leão Aqui Tá muito Leão Isso Outro So ります Leão Legenda por Sônia Ruberti